O tamanho importa? Importa se estiver fora da média. Eu há pouquinho havia te falado, tu tens fotografias que revelam que o teu tamanho não está dentro da normativa europeia. Mas está para mais? Está para mais. A não ser que tu faças teu autóxope. A normativa... Você é com vermelho ferrujo, Cláudio. Está sempre a falar, sempre a falar e depois não é que a gente diga. Essa coisa que vocês dizem da média é 14 centímetros. 14 centímetros eu acho que não é... Eu compreendo, já reparei também. Já reparei, até fiz zoom, assumo. Toda a mulher já fez zoom. Mas você nunca me viu contente. Imagina! Já é assim, parado na estação? Tu sabes que quanto maior for em estado natural, menos aumenta proporcionalmente em estado direto. Se o pênis já tem uma volumetria, uma determinada volumetria, é normal que aumente 3 centímetros em todo o volume. Não é largura e comprimento. Se eventualmente for mais pequeno, existe uma capacidade de expansão maior. Mas nós também. A vagina pode duplicar de tamanho, até duplicar de tamanho, quando estamos excitadas. Ah, isso sim! Ela normalmente tem 6 centímetros de profundidade e de repente duplica o seu tamanho como recetáculo para a reprodução. É para isso que ela serve. Mas isso é quando está excitada. Isso mesmo. E aí depende também da pessoa que está ao lado. Depende sempre da pessoa. Se nós pudermos souber batotas para já irmos no avanço antes da pessoa... Qual é a batota? Batota. Nós sabermos as coisas que nos fazem, que nos trazem estes pós de perlimpim-pim e irmos programando. Há pouquinho vocês falavam, ah, isto de programar. Isto de programar é uma faca de dois gumes. É mau programar, mas também é bom. Às vezes é bom. Se nós soubermos ao que vamos e já formos trabalhando um bocadinho o que aí vem. Vamos juntos.